O prefeito Jonas, prefeito, o senhor vai ficar marcado nesta cidade como prefeito de montadas que tirou o quenho, acabou o serviço público em montadas, serviço público que salvou vidas. Eu vi o prefeito dando entrevista de esperança, parabenizando os servidores da saúde. Eu ouvi falar da educação, que é a educação de qualidade, igual o prêmio do servidor, esse projeto de lei que chega aqui na Câmara, é isso que o prefeito está mandando para vocês. Não haverá serviço público, haverá uma empresa privada de família nesta cidade. Se a gestão tivesse, se a gestão tivesse, o mínimo de responsabilidade com a coisa pública, ela não tinha apenas, sabe, dados do SAC, 128 servidores efetivos, 168, imagina, 128 prestadores de serviço e 74 comissionais. O que esse projeto quer, o que essa mudança quer, é a precarização do servidor efetivo, levando ele a condições semelhantes dos prestadores de serviço contratados da condição análoga à escravidão. É esse que é o objetivo desse projeto.